A gente começou a melhorar o campo, mas ainda não terminamos. Bora? Temos que terminar! Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que sim! Hoje a gente vai, enquanto eu dou permissão aqui para o nosso amigo Salada, a gente vai continuar a cuidar do nosso campo, tá? Eu terminei a passada de nitrogênio, como vocês podem ver, agora o nosso nitrogênio está lindo, top, mas ainda falta corrigir o nosso pH, tá? Eu vou dar um pulo aqui rapidinho, será que eu consigo? Não, não consigo, tá bom. Mas enfim, vamos dar uma olhada, a gente está aqui na loja, tá? E olha quem está ali com a gente, o nosso amigo Salada, que hoje ele está com um problema de garganta, ele já está como, ó, só no barrão, lixão, pode estar ruim que for, mas está trabalhando, cara, é feioz. Deixa eu tirar o meu trator aqui para ele, estou vendo que ele vai engatar aqui, de nadinha, vamos lá, vou parar acho que ele aqui, ó, pronto. Bom, rapaziada, é o seguinte, tá? Vamos aproveitar que a gente está aqui na loja e vamos comprar aquele espalhador de calcário, tá? Mas antes da gente comprar, vocês já sabem, vou fazer aquele jabazinho padrão, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Mais uma vez, estamos no mês de VEDA e eu preciso desse like de vocês e dessa inscrição para continuar trazendo vídeos tops, como eu sempre trago para vocês. Principalmente agora no VEDA, que são vídeos todos os dias de agosto, galera. Não é fácil fazer vídeo todos os dias, eu já falei, então preciso que vocês me ajudem. Sem contar que, poxa, está ficando cada vez mais da hora essa série, cada vez mais legal, mais conteúdo show que eu estou trazendo. Então, poxa, vamos lá, galera, ajuda aí. Tenho certeza que vocês conseguem dar essa força para nós. Beleza? Bom, rapaziada, eu já virei um cliente rotineiro aqui na loja. Eu já não negocio mais nessas salinhas. É, vai falando aí que eu sou pouca coisa. Aí, ó. Onde agora eu negocio, ó. Não, ah, 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 ah. Eu subi de patamar. Agora eu negocio na sala de reunião, ó. E olhando lá para fora, ó. Ó, que chique, da hora, né? Bom, vamos lá, vamos falar com o nosso vendedor aqui, o seu Zé, né? Bom, seu Zé, o seguinte. Eu queria dar uma olhada nos palhadores de calcário que o senhor tem aí, né? Esse aqui não dá para nós. 110 cavalos não vai puxar, 100 cavalos não vai puxar, 150. E esse aqui? Temos dois aqui na mira, hein? O bandeirante e o bredal. Mas esse bandeirante está me chamando mais atenção, galera. Eu vou ser bem honesto com vocês, viu? Estou bem interessado nesse bandeirante. Esses aqui já são grandes, ó. É o da Amazônia. Ó, dá para aumentar ele. Botar uma coberturinha para ficar bonitinho. Também é legal. Também é interessante. Mas eu acho que da Amazônia a gente já utilizou um equipamento. Então, galera, eu vou pegar o bandeirante. Pronto. Bora. Dá licença aí, seu Zé. Quero só ver um negócio aqui. Se na região a gente tem os vendedores de calcário. Cerraria, cerraria. Armazém. Aqui normalmente são as... Estação de calcário. Show de bola. Por que, galera? Por que eu quero ir na estação de calcário? Vocês devem estar falando... Pô, mas, meu... É o seguinte. Na estação de calcário é mais barato. O único problema que a gente vai ter é que eu vou ter que ir várias vezes lá. Provavelmente, tá? Porque a gente ainda não tem uma carretinha, né? Aliás, se eu pegar a carretinha, eu acho que eu não consigo... Mesmo que eu pegue a carretinha, eu acho que eu não vou conseguir. Porque esse trator não pega o FL. Infelizmente. Mas, de toda sorte, vamos lá. Mais um dia que o nosso jipinho vai ficar por aí, né? Passa-se mais um dia dele aí. E, enfim... Vamos embora buscar o calcário. Bom, galera. Pra quem não viu o último episódio, como eu falei, a gente tirou as amostras de solo. Viu o nitrogênio. E a única coisa que falta agora pra gente poder adiantar o tempo é arrumar o pH. Não vai ficar legal o campo. E eu dei um vacilo grande com isso. Deveria ter, antes de plantar os pés de café, de fazer o cafezal, deveria ter verificado. Feito a amostragem de solo. Pra ter visto como que tava as coisas. Pra gente poder, enfim, plantar o café, né? Mas, tudo bem. Caféicultor de primeira viagem, né? O próximo campo, com certeza, eu não vou ter esse erro. E, digo mais. O próximo campo já tem destino, tá? E eu vou pegar o 55, galera. Deve estar se perguntando. Pô, mas o 55 é. E vou fazer ruas maiores ainda de café, galera. Por isso que eu quero o 55. Porque eu já vou emendar com o 57. Fazer ruas inteiriças nele. Entenderam? Mas, enfim. Isso ainda vai demorar um pouquinho. Vamos torcer aí pra nossa colheita de café ser boa, tá? Bom. Primeiro investimento que a gente vai fazer. Provavelmente vai ser um trator um pouquinho maior. Porque esse aqui, eu acho ele lindo. Eu acho ele legal. Mas, realmente, pra algumas coisas, ele tá deixando a desejar. Como, por exemplo, o que a gente conversou. Ele não tem o FL. Isso vai atrapalhar demais, galera. Pra quem não sabe, o FL é aquele... Ué, por que que não quer ir? Mais pra frente? Tá. O FL é o carregador frontal, né? E... Não? Por que não? Não, peraí. Aqui. O motor de compras. Por que que não quer ir? Vai! Não vai funcionar. Pode ser. Não pode ser. Não creio. Não creio. Será que eu comprei errado, galera? Não. Eu tava... Ah, não, galera. Acredito nisso. O editor põe aquele somzinho. Vai, 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 vai. Nossa, cara. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo grande. Bom. Mais uma. Lá devolver, né? Conversar com o seu... Seu Zé pra ver se... A gente já com clientes regulares dele, ele recebe de volta, a gente nem chegou a usar. Se ele recebe de volta, dá um crédito pra gente comprar o correto. Nossa. Meu Deus do céu. Tá vendo, galera? É isso que dá comprar as coisas na correria. Tem que olhar muito bem o que a gente tá comprando. Entenderam? Então, olha. Parece que nem... A guia tá aqui. Vai lá. Compre um negócio pensando que vai espalhar calcário e... Não. Fertilizante sólido, meu irmão. Aliás, acho que nem fertilizante sólido, né? Acho que é só adubo. Mas, enfim. Vamos aproveitar e vamos olhando os que tem, né? Esse aqui tem? Não. O da Bredal tem. Ai, 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 ai. Não acredito. Não acredito. Acontece. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou lá. Vou devolver esse daqui. Vou conversar com o seu Zé pra ver se ele me reembolsa. E vou pegar o certo. Fechou? Então, eu já volto com vocês quando a gente estiver aqui na estação de cal. Rapaziada. Vocês vão estranhar. Um John Deerzinho. Um cambão. Um Doitz. Por quê? Ó o Valtrinha. Como é que tá? Com esse espalhador de calcário chapado. Não tá dando certo essa parada aqui, galera. Eu não sei muito bem o que é que tá acontecendo. Na verdade, eu sei. Ele tá lotado de calcário pesado pra caraca. E não tá dando conta nenhum dos nossos tratorzinhos pra puxar. Só que é o seguinte, galera. Eu não tenho outra escolha. A única coisa que eu posso tentar fazer é o seguinte. Em vez de alugar um outro trator mais potente e com peso na frente pra poder puxar e espalhar esse calcário lá no nosso campo. Bom, deixa ele aqui. Vou ajeitar o cambão aqui. Bom, vamos dar uma ré aqui e ver se vai pegar. Vamos ver. Opa! Opa! Tá indo! Tá indo! Vamos nessa! Acelera! Rapaziada, que o trampo tá tenso, 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 tenso. Já estamos tentando, mas... Eu acho que não vai ter jeito, não. Ainda mais o John Deerzinho na frente, galera. O John Deerzinho tá sofrendo mais que... Cavalo de bandido, fi. Como diz o nosso amigo Jean. Ai, ai. É, gente. Não tá fácil, não. E eu acho que a nossa saída vai ser realmente... Colocar um outro equipamento. O duro é que aí é dinheiro que vai embora, né? Olha, olha. Tá sambando mais que tudo, cara. Até com o nosso jipinho eu tentei vir. Tá dando certo, não. Fazer assim. Vou alugar um outro trator. Com peso. Pode tirar. Rapaziada, só pra vocês terem uma noção. Mesmo com ele baixado, ele não tava puxando. Mesmo baixando, o espalhador não tava indo. Bom, o Salado quer tentar o negócio. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver. Ao vivo e a cores. Primeiro tem que manobrar direito, né? O negócio aqui tá tenso. Pera aí. Pronto. Bora. Olha, acho que de um lado pro outro a gente vai conseguir. Eu acho que não, galera. Eu acho que o negócio vai ser tenso assim mesmo. E o problema é nem esse. É que a hora que chegar lá na fazenda não vai dar certo. Não vai puxar. Mas aí eu tenho a possibilidade de descarregar um pouco dele. Porque aqui eu não tenho. Eu não tenho mesmo. Quero... O negócio não é fácil, não. Bom, gente. Vocês estão vendo que tá uma sofrência aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Só pra vocês. Trouxe aqui só pra vocês verem. O tanto de trabalho que tá dando. Esse espalhador de ardecalcário. Fechou? Volto com vocês já, já. Galera, não teve jeito. Eu tô aqui, aluguei um 5090E, tá? Não tive pra onde correr. Porque além de trazer pro campo, ainda depois tinha que espalhar. Então assim, realmente não tinha força pra puxar. Muito menos pra espalhar. E eu acredito que esse aqui, com esse peso aqui que ele tem na frente, ele vai ser capaz de puxar, tá bom? A gente gastou... Não foi 4 mil reais no aluguel dele, tá bom? Mas assim... Foi um valor que eu não queria gastar agora. Confesso pra vocês. De toda forma, é bom que a gente faz um test drive nesse John Deere aqui também. Que... Vou falar pra vocês que eu tenho bons olhos para ele. Talvez no futuro da série. Torcer pra que tudo dê certo. Levanta. Não, 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 não. Aguenta, aguenta, aguenta. Vamos. Vamos embora. Bora, 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 bora. Vamos. Vamos. Garoto. Vai, garoto. É isso. É disso que eu tô falando aí, ó. O bichão tá indo, ó. Mais ou menos vai estar indo. Aí, galera. É disso que eu tô falando aí, ó. Aí sim. Aí sim. Ah, moleque. Aí sim, garoto. Bom, rapaziada. Deu certo aqui. Pelo menos essa primeira parte, tá? Eu vou lá pra fazenda. Chegando lá. Eu volto com vocês. E a gente vai calcarear aquele campo. E ver como que vai ficar o pH dele. Fechou? É... Espero que a gente não precise... É... Pegar mais esse trator. Que a gente consiga aí calcarear e segurar por um bom tempo. Certo que eu acho que o grande problema do nosso John Deerzinho, tá? Era realmente levar até lá. Porque a hora que a gente usar, ele vai gastar. Vai ficar leve. E a gente não pode mais encher ele. Se encher, esquece. John Deerzinho não aguenta. Vocês viram que esse aí também quase não aguentou. Tá bom? Então, já volto com vocês. Turma, é o seguinte. Tamo aqui de volta. E vamos começar a calcarear esse campo. Eu acho que eu vou começar nessa rua aqui. Ele tá dando uma pequena empinada, mas... Creio eu que no final vai dar tudo certo. Vamos ver. Vai. Ó, o bicho vai longe, cara. Olha. Rapaz do céu. Tô calcareando até o vizinho aqui, cara. Aí também desce rápido aqui, ó. Vou rolar pra vocês. Enquanto a gente tá calcareando nossa plantação de café, eu vou tomar o meu, ó. E vamos que vamos. Esse 50, 90 aí é bonito, né, pessoal? Trator bonito, danado. Vamos lá. Parou. Vamos verificar aqui como tá o solo da nossa fazenda. Tudo perfeito, galera. Ó, ó. Potencial de rendimento. 125. Rendimento esperado. 123. Ou seja, galera, tamo no topo. Tralando de bom. Passar aqui e pegar esse... Será que dá pra trabalhar na largura? Dá. Show. Vamos ajustar a largura de trabalho. Eu acho que talvez, como ele é bem largo, talvez isso aqui já nos dê uma boa mão. Olha que beleza. É isso aí, rapaziada, ó. Show de bola. Agora a gente diminui pra uma escala só. E desliga. Show. Show, show, show. Só que é o seguinte. Eu tô aqui pra falar pra vocês que ele não vai aguentar a próxima sem eu ir carregar. O que eu confesso que me dá medo, cara. Carregar de novo essa calcareadeira aqui não vai ser fácil, velho. Não vai ser fácil mesmo. Bom, eu vou meter ele aqui. Opa, é na próxima rua. Essa aqui. Vamos arrumar a largura de trabalho total. Vamos que vamos. Vamos ver quanto ele vai aguentar. Posso tirar uma. Isso. Vai economizar. Cor de bola. Será que ele vai aguentar? Vamos tirar mais uma? Aí, ó. É aqui. Essa é a largura ideal dele aqui, ó. Olha que beleza. E faltou. Vocês sabem o que isso significa, né? Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. É isso mesmo, galera. Vamos lá buscar calcário. E se Deus quiser, a gente não vai sofrer dessa vez. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou lá buscar, tá? E vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez eu peço, encarecidamente, deixem o like. Se inscrevam no canal. É importante. Me ajuda pra caramba. Tá bom? Conto com essa compreensão e colaboração de vocês. Fechado? A gente se vê num próximo vídeo aqui, que é amanhã. Não se esquece. É VEDA aqui no canal. Vídeo todos os dias de agosto. Fechado? Até mais. Tchau. 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 Tchau.